Música Enquanto uns relaxam e engordam a carteira Eu e o meu povo soamos da mesma maneira Teu pão não tem bactéria porque há que toques no meu Se isso foi uma brincadeira, fica a saber que me aborreceu Sou bom preso das amantes, mas não, nunca do pão Já nós somos ignorantes, mas os nossos polos não E os nossos filhos não se alimentam dos jornais E nem engolem sapos como fazem os pais Tira as mãos da minha mesa, já não toca nos meus filhos Vais perder o gabinete se eles perderem mais quilos Não me interessa a política do banco ou do país Enquanto alguém explica eu meto o dedo no nariz Ou o dedo no gatilho à procura de comida Subiu o preço do pão, mas não, não da bebida Pago três, cem, viagem só de ida Dou um gol de coragem e esqueço a minha vida Esqueço que o partido agarra-nos os testículos Esqueço que de tanto fingir ficamos ridículos Penso nas mendigas, penso nos mendigos Porque sei que na guerra do pão nós estamos unidos Ti, tira, tira as mãos da minha mesa Ti, tira, tira as mãos da minha mesa Ti, tira, tira as mãos da minha mesa Porque tu não vais gostar quando eu roubar a tua mesa Tira, tira, tira as mãos da minha mesa Ti, tira, tira as mãos da minha mesa Ti, tira, tira as mãos da minha mesa Porque tu não vais gostar quando eu roubar a tua mesa Tira as mãos da minha mesa Ai, 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 meu irmão controla o teu espírito Encomadas o sono dos grandes como um mosquito Batem palmas para ti e esmagam o teu zumbido cru Entregam teus gãs e não tardas a seres mordido E eu, eu tenho um vídeo que o teu telhado é de chapas Teu prato é de vidro Atira as pedras para os guardas de tipo És o número Cuidado porque os teus pradas também querem o teu menu E é assim que o dinheiro circula numa bolsa de valores O pão da tua mesa quem paga são os investidores, meu irmão Eles dizem que isso chama-se inflação A calça que chega da Europa aqui fica a calção Os mendigos de gravata também têm patrão Por isso que eles até matam para garantir o pão Então, há guerra fria para comer um pão quente E mesmo com magia aqui, gente mata gente Por isso é que eu te digo, mesmo da forma de frente Por isso muita gente já não me olha de frente Nós somos África, sempre sorridente Há sempre um jovem a pensar e um velho paciente Tira, tira as mãos da minha mesa Porque tu não vais gostar quando eu roubar a tua mesa Tira, tira as mãos da minha mesa Porque tu não vais gostar quando eu roubar a tua mesa Tira as mãos da minha mesa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma